Vou usar na fabricação Já está sem vida Já está sem vida Padre Alec Os S.S.S.D. fazem diferente Esse jogo aqui, a S.S.D. faz diferente Isso é ruim, certo? Obviamente Relâmpago, você vai precisar silenciar a relíquia Por que eu vou morrer? Ferrou, morri Caraca, já? Devantei A arma aqui é Single Shot A arma aqui é Single Shot não pega fogo não entreguei dois já, estou morrendo de novo vida, vida, vida me ferrou caraca, muito ruim quanto esse cara está quase morrendo aí, está sem um no chão uma luz lá em cima cuidado com as minas cuidado com as minas, pisei tudo energy levels are dropping you're halfway there E aí E aí E aí e o milho tinha que dar um porradão tava do lado do cara cadê e aí sim é a vida quase toda O que é isso? Acho que eu sou um tanque Vida baixa Vida Vida Me dá a sua vida Não, não, não Não, não Do jogo parece que tá meio bugado Vida Vida Acho que ele fica meio assim quando você tá quase morrendo Ele dá uma abafada no som Preciso de um De vida Agora encheu tudo Cadê eles Faltando o que Faltando o que Ah tá Minha ult tá na metade Será que é muito lento Acabou a bala Uma bala de vez Agora Tira 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 Morreu queimado Outra coisa azul E tá bugado o áudio Tenta jogar sem estar no Discord Tem que achar uma arma legal Pra esse cara aqui A arma que eu escolhi Tá muito ruim Isso aqui de superaquecer É muito ruim também No meio do volto O superaquece Tu cai do nada O superaquece Mundo Se não for a rapidez, a likabilidade não está para debate. A passageway forward is through an underwater passage ahead. Mate, I'm sorry! You don't want to get that bind in this place! Wow... It's almost peaceful down here. Scorpions can't swim, right? Don't worry, sir. I'll let them get you. What's going on? There's a hole there, right? Holy cow, this one is kind of subnautical. Total subnautical. I'm going to go there, but where can I go? I'm going to go there. I'm going to go there. That's a bunch of eggs. You know what they say? We've got to crack a few eggs and make an omelette. I don't want that, omelette. What? I don't want to stay lost. Oh, I hate when they do that. o negócio de controlar aqui voando é muito complicado no mouse o bicho joga veneno e o que e 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 não dá para voar com essa porcaria nas costas o 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 missão boa cadê ela caraca esse bicho demora a morrer o 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 munição munição o 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 um gankzinho aí galera, fica aí na humildade, reclamação gank do Kizumba